e não vale matar só porque a corrida é minha você aposta em mim claro tem que sair dessas bolas tem que sair dessas bolas vai da bicicleta que não tem nem como sair aqui de bicicleta cuzão chupa otário dá nem para roubar aqui meu irmão aqui é correndo aqui eita pulei errado pulei errado cadê as armas que eu peguei as armas que é boa para mirar o eita volta eu tô com a roupa de dormir mal caralho mano quer subir essa ai caralho é isso cara eu hein cara mas meu boneco é de mente essa merda vai tomar no cara lá embaixo velho que merda tá mas ai tô na calma na calma tem nada de bike não filhão tem nada de bike não parece não o motocriador não dá pra sair da bike não eu usei aquela rampa só para poder pegar o checkpoint que tá tudo no alto entendeu aí depois tive que vir aqui no modo história no eu tive que vir no modo online para ver se o parco tava funcionando direitinho as partes que é de subir assim eita porra você tá lá travado na parte mais fácil eles estão travado na parte mais fácil tem que subir na placa tá não é aí não tá pega a arma aí pode mirar pode mirar chega ali tem que subir aí deixa eu afastar a câmera cara acompanha você irmão como é seu bichão cara que tá lá na frente você lucas você roubou nessa fase você roubou né não lhe interessa você passou por um negócio aqui ó lá em seu corpo foi ali pelo fininho passei na moral tô ligado vai travar aí filhão igual eu aonde já tá no bagulho redondo eu tô sem saber onde é que eu estou aí eu comecei a subir no negócio aqui redondo cara já tá aí caramba eu não consigo passar aqui mano nossa parte mais chata é essa da plaquinha aqui hein caraca quase me empurrou negócio de atenção aqui tio é louco quase empurrou ó caraca olha olha as trap aqui pula caraca piruleta oh merda tu passou passo né já caramba que arrombado negócio rosa negócio rosa que fica girando lá ah mano eu caí lá em cima caiu aqui embaixo nossa olha onde é que eu voltei e eu caí aqui mano ai sobe o que eu vou lá e tá caiu uma batata louca aqui tô te alcançando já em acesso é viciado eu não a outra ali embaixo tentando roubar safado e aí cuzão que está caçando aqui não tem eu caí a nossa não acredito que eu caí velho a mano vou no foda-se agora a gente mira no negócio e cai nessa porra olha aí vai tomar no boneco de mente vem interrogação vem exclamação exclamação vem aí cara nossa eu tô muito rápido o viado que está caçando aqui tá pegando carona acertou se eu cair de novo vou enrolar a cabeça é tão difícil assim ai caralho ainda bem conseguir não cheguei na exclamação cheguei na nos troços aqui em cima não vou não vou não filhão vou não é só no bairro que vai no ensino do ponto de exclamação não vai lá do que a mão aqui a cruzão e aí como é que tá aí embaixo mano eu ia tá muito longe agora se eu tivesse passado rs não 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 caralho vai se foda mano falando que as parquias chat como é que o bom que o bem a merda do negócio rosa Ela me derrubou Alguém caiu igual uma batata ali Eu acabei de ver alguém caindo ali Cheguei de novo aqui em cima Sobe, 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 sobe Vai, 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 aproveita, aproveita Vai, 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 vai Cheguei na parte rosa aqui, chata Que derruba a gente na maldade Vai, vai, sobe, subi, subi Oh, viado Me mata que eu te mato Pera aí que eu tô confuso aqui, olha que eu tenho que ir, pelo amor de Deus Olha que viado, mano Eita porra, pera aí A bola tá bugando A bola, a bola, a bola Ai, consegui É muito legal esse negócio aqui, me joga pra longe Cheguei, cuzão Eu te matei? Com a mina de proximidade Ah tá, agora você falou a verdade A gente falou que valia mina, né Você lembra o que a gente falou, né Verdade Oh, oh, isso aí não vale não Pera aí que eu tô perto de check-ponte Eu tava aí em cima antes quando eu caía na primeira vez Eu voltei aqui embaixo É que tu é burro, que loucura Vai lá, sobe, dá na edição Eu tô mandando inicio lá no vídeo do vídeo Cheguei, peguei o check-ponte, seus trouxas Chupa, chupa Acabou já, botei todas Ah, mano, se juntou muitas minas Ah, ela acabou muito É muito burra esse personagem Puta merda Bicho, não pula essa desgraça Eita, porra Cai igual uma banana aqui agora Não, 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 não Demente Não, 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 não Não Mas eu quero Eu tô cuidando Eu tô cuidando das minhas de proximidade Cai de uma forma muito absurda aqui Não cai, não cai, não cai Cai, 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 cai Aê, caralho Peguei, chablau Já tô vindo na linha de chegada, hein É mesmo, é? Uh Não, finalzinho é fácil, filhão Vai segurando Não, 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 não Explosão, chupa Já tô na linha de chegada Nossa, 13 minutos nessa merda Eu sei Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô na lagoinha Nesse canção deserto Ah, lagoinha, porra Pó, pó Barulho chato da porra E aí, seus lindos Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá a derrota aí, jovem? Como é que tá a derrota aí, jovem? Eita porra Tá saindo da jaula o mostro, pó Eu tô tirando de chupeta aqui Toda hora eu dou um pulo e vou de chupeta Não foda-se Esse negócio de madeira é chato, hein, filho Olha, mano Olha, que desgraçado dando tiro Quem é? Quem será que foi? Também não sei Não, faz isso não Tô na linha de chegada Tá aqui na minha cara Deu uns tiros aí, pô Eita porra Pô quebrou Como que eu explodiu ele? Eu não coloquei mina, não? Vai em cima do ponto de exclamação Vai rápido Eu não lembro de ter te colocado mina não, Zé Olha o outro caindo ali Olha isso, mano Caiu igual um trouxa Você viu isso? Deixa eu ver Eu vou assistir vocês Só assistir vocês Pra me ver a demência que vocês estão aí Olha o outro indo de bicicleta lá pra rampa, ó Vai lá pra rampa roubar, pô Olha lá a rampa lá, ó Na sua esquerda Agora tá na direita Aquela rampa branca lá Só subi ela agora e ir voando pro checkpoint Vai lá, pô Tá lá Enquanto isso Enquanto isso Caralho, já subiu um bom pedaço, hein, mané Caralho, mané Que é muito alto isso aqui Não erra não, hein, filhão Ih, não sabe voar não Ih, errou Ih, caralho Já tá na escada da alegria Meu Deus Meu Deus Ai, eu muito demente, Zé Mandei esse mapa pro Zéu fazer O Zéu não fez Arrombado O meu trabalhão pra fazer esse mapa Ele vai mirando, mané Tá todo torto Ai, caralho Alguém caiu, alguém caiu Eu escutei só um saco de batata caindo Vixe, agora a vitória, hein Quero ver esses dois, hein Quero ver esse zoom aí, hein Vai, Lucas Você tá atrás dele, Lucas Vai, Lucas Ele tá na sua frente, Lucas Deixa eu ver ele Ele tá na frente, Lucas Ele tá na frente Põe, Lucas Ele vai te matar lá embaixo Esse vídeo vai ficando por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Deu um pouco de trabalho pra editar ele Mas não ficou tão lá Aquelas coisas que eu faço Mas é o que eu tenho Vai entregar pra vocês Porque eu estava viajando Vocês podem ver Eu tô com uma cor diferente Eu tô vermelho Eu tô vermelho Eu tô vermelhado Eu tô gravando muito vídeo Tem que editar vídeo de rembolso Minha testa tá brilhante Vou apagar essa luz aqui Não, não fica bom Tá bom A porta tá aberta É que ela nunca esteve aberta Eu tenho que deixar ela aberta aqui Pra poder Fechou Seguinte Desculpa a falta de vídeos aí Eu sei que eu fiquei um bom tempo sem postar Sei que vocês não querem saber Se falta vídeo ou não Vocês querem é vídeo Alguns, né? Quem gosta quer É isso aí Vamos voltar ao normal Eu tô procurando editar os vídeos de rembolso Minha testa tá brilhando É porque eu tava no sol, mano Aí eu tava Nossa, vai, tá horrível Mas é isso aí Vocês não querem saber de nada Vocês querem vídeo Eu sei disso E tamo começando a editar os vídeos aqui Eu tenho que começar a editar o rembolso das dorgas lá Eu tenho que gravar algumas partes Que vai faltar ainda Tá complicado E eu tô procurando emprego também Vai ser foda de trazer vídeo agora Porque eu tenho que ficar saindo pra rua Pra poder procurar emprego Porque YouTube não sustenta ninguém, tá? Quem é pequeno igual eu assim Não tem como viver de YouTube não Quem me dera se eu pudesse viver de YouTube Eu também tava trazendo vídeo todo dia pra vocês Do jeito que eu faço Do jeito que eu edito Mas é isso aí Desculpa a falta de vídeos Tamo junto E vambora Voltar a frequência de vídeos Tem que gravar o O rembolso 6 Desafio hard 6 Tem uns aí que eu quero fazer Que era muito foda Esse desafio Eu tenho que comprar pimenta Tenho que comprar cebola Tenho que comprar pote de café E a porra toda Pra eu não poder fazer essas paradas Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, é nóis Fui Clica no like aí Se você gostou do vídeo Beleza? Tchau